Presidente, realmente nós temos aqui uma lista extensa de perguntas a fazermos ao senhor ministro, do qual eu conheço, já fomos deputados. Sei da maneira como vossa excelência se comporta, mas ao mesmo tempo eu quero aqui trazer dados que nos preocupam. Vossa excelência diretamente é responsável pelo INCRE, ele está subordinado a vossa excelência. Bom, primeiro ponto, quem decide quem fala pelo INCRE? É importante que isso fique bem claro aqui, porque na verdade, não só pelos dados levantados pelo TCU, mas também por informações que nós temos, quem manda no INCRE é o MST, ele é o dono do INCRE. O MST, quando não se sente atingido, ele destrói os papéis, quebra computadores, amedronta toda a estrutura do INCRE e o pior e mais grave, presidente, ele impôs ao INCRE uma cota dele. Existe hoje no INCRE uma cota do MST. Agora eu pergunto a vossa excelência, essa entidade, ela é reconhecida legalmente? Ela tem estatuto? Ela tem alguém que responda pelos atos de depredação, invasão, destruição de patrimônio público e patrimônio privado? Ou ela é exatamente os coletivos venezuelanos do PT? Segundo lugar, quanto aos assentamentos, a excelência que veio do meio rural, eu não vou usar o termo emancipado, vou usar o termo desmamados. Nossa excelência conhece, então, o que é desmamar. Quantos assentamentos já foram desmamados hoje? Ou seja, já são autossuficientes no Brasil. Qual é a produtividade real e o IDH destes assentamentos? A última estatística, a última pesquisa feita, identificou que nós tínhamos nos assentamentos, que ainda as pessoas estão lá, são poucos assentamentos que têm assentados, nós ainda buscamos lá a maior incidência de foco de tuberculose infantil, incidência de rancenias, mortalidade infantil, total falta de qualidade mínima de saneamento básico. quer dizer, vossa excelência que é um homem ligado à área social do governo, que é tão enérgico com a maneira como os trabalhadores estão instalados nas propriedades rurais particulares, por que é que o INCRA não tem a preocupação com os seus assentados? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, é isso? Aos assentados, a condição sub-humana, as propriedades rurais, os proprietários têm que responder por normas trabalhistas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. São mais de 280 itens. Quer dizer que a visão social do governo de vossa excelência é apenas a visão social daquilo que tem que ser cobrado da iniciativa privada. O setor público não comete crime? O setor público é inimputável? O INCRA é inimputável? Vossa excelência é inimputável? Vocês queixam de uma realidade? E, no entanto, as pessoas que estão sob a tutela de vossas excelências e tem aqui o que nós chamamos de favelamento rural. Segundo lugar, terceiro lugar. Vossa excelência pode me informar quantas áreas de assentamentos já foram renegociadas e estão arrendadas a produtores rurais? Provavelmente, o INCRA não deve ter esses dados. Mas eu posso garantir a vossa excelência que no mínimo 40% dessas áreas hoje já estão arrendadas. qual é a visão de vossa excelência? É uma visão ideológica ou econômica? Vossa excelência acha que a ideologia está acima do bem-estar das pessoas? A tese petista bolivariana acha que o Estado foi feito para garantir as pessoas subalternas a esses repasses mensais para ficar eternamente subordinado a uma voz de comando do Exército Vermelho do Lula? Vossa excelência faz parte de que estatura dessa graduação do Exército do Lula? Que ele conclama para enfrentar a população brasileira nas horas dos movimentos democráticos? Eu queria perguntar a vossa excelência como é que vossa excelência viu o gesto da Presidente da República ao receber um representante da Contag quando ela transforma o Palácio do Planalto num palanque de apoio cometendo um grave crime de responsabilidade e respaldando o crime de incitação à violência onde o diretor da Contag diz que vai invadir os gabinetes dos deputados as casas e as propriedades rurais e o mais grave é a saída do representante da Contag o Aristides e o abraço da Presidente Dilma cumprimentando-o pelas palavras que belas palavras quer dizer eu acredito que nem o Maduro tenha feito algo parecido lá na Venezuela nem o Maduro tenha feito um gesto como esse tão irresponsável quanto esse mas interessante senhora Presidente é que no dia do discurso do representante da Contag para ele fazer o discurso ele recebeu a contrapartida veja bem tudo é feito com pagamento é um viés mercenário a Presidente ao receber o discurso da Contag passou a ele um diário oficial com 29 desapropriações na mesma hora 29 desapropriações olha está aqui você fez o discurso e no contra o impeachment eu vou lhe dar 29 desapropriações quer dizer a que ponto nós nobre colega vai ser um prazer enorme debater com Vossa Excelência vai ser um prazer enorme debater com Vossa Excelência agora eu gostaria só de continuar minha linha de raciocínio e que realmente o governo estamos aqui o ministro da reforma que não tergiversasse o que é um problema com vocês é que vocês tergiversam vocês não respondem as perguntas as perguntas eu estou sendo bem objetivos estou formulando perguntas está certo outra coisa com a Excelência que diz ter origem no campo Vossa Excelência rotula que o cidadão por ter origem no campo ele é identificado como sem terra nasceu no campo então já recebe o rótulo de sem terra Vossa Excelência deve ter feito uma revisão de todos os assentamentos que foram feitos no mundo a épocas distantes e países que tem um tamanho territorial mínimo quando eles fazem a transferência de um quinhão de terra o que é feito é como se faz um vestibular no Brasil Presidente Vossa Excelência quando vai adquirir um pedaço de terra na França Vossa Excelência se submete às regras faz um concurso mostra que tem aptidão mostra que tem conhecimento mostra que tem capacidade Vossa Excelência passa a ter preferência agora eu pergunto qual é a análise feita para identificar a vocação ou aptidão dos assentados serviços senhor ministro o TCU não é de nenhum partido de oposição é o TCU Tribunal de Contas da União desmoraliza totalmente o discurso de Vossa Excelência desmoraliza joga por terra 587 mil beneficiários irregulares quer dizer isso é exatamente o que nós chamamos de funcionário fantasma é o funcionário fantasma o PT tem sobre sua tutela 578 mil beneficiários fantasmas para que? para irem para as mobilizações para fechar rodovia para incendiar prédios destruir propriedades rurais então não tem produtores tem 578 mil beneficiários irregulares mas o mais grave 37 já estão falecidas 1.017 políticos vereador deputado estadual primeira dama prefeito veja bem a vocação deles é a terra a vocação é a produção agora quem está nos vendo que hoje está pagando imposto imagina bem eu estar pagando imposto para manter 578 mil fantasmas do governo do PT para servir o PT ideologicamente para serem os coletivos bolivarianos é justo isto num país democrático em que a constituição diz e resguarda o direito da iniciativa privada e a convivência com os prestadores de serviço esta é a nossa constituição a constituição brasileira não não cobra esse distributivismo criminoso do suor do cidadão que paga imposto no Brasil para 578 mil fantasmas do ministério de vossa excelência o senador Welton ele devia ter pedido audiência com o líder do MST lá em Mato Grosso que ele teria tido naquela hora a audiência atendida pelo representante do Inca é melhor porque com o líder da UDR né vossa excelência vossa excelência vossa excelência sabe que vossa excelência vossa excelência sabe muito bem que não 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 vem falar desse assunto olha esse assunto vossa excelência é professor catedrático conhecedor profundo de assassinatos queima de arquivo o PT o PT é profissional o PT é profissional o PT matou o prefeito de Santo André o PT o PT matou o prefeito de Campinas o PT utiliza a prática de queima de arquivo o PT é organização criminosa o PT sabe fazer a pistolagem o PT a presidente tem que garantir a palavra você fica calado que eu estou falando eu estou falando quem está falando sou eu quem está falando sou eu vossa excelência fica calado já falei o tempo que sua presidente determina você não tem poder para falar está bem está aqui como porta-voz de um governo corrupto despreparado criminoso 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 PT é organização criminosa eu tenho o direito de encerrar meu raciocínio não venha não venha me insultar não venha me insultar como pessoa filha eu sou um médico eu sou um médico qualificado eu sou um médico não estou aqui para ouvir de criminoso vossa excelência se retire se retire daqui se retire daqui eu estou com a palavra se retire daqui se retire daqui autoridade é minha eu estou com a palavra a palavra é minha eu falo e vossa excelência escuta eu não vou responder na hora do seu falar agressões é vossa excelência que não tem preparo intelectual para o debate não tem preparo intelectual nem moral para o debate essa é a situação que você está está certo quem está envolvido é vossa excelência bandido está certo esse aqui é viu bandido está certo bandido está certo é isso aqui é você que está envolvido na negociata do PT e todas as bandaleiras que tem então quem está envolvido com o jogo do bicho é a estrutura do seu governo de vossa excelência com os crimes todos não pode tentar o que for meu amigo a minha vida é limpa nunca fiz patrimônio com dinheiro de governo não viu tá bom esse é o PT o PT defendendo quem rouba o Brasil tem que ouvir se o ministro não ouve se o ministro não ouve possa ser interromper aqui as perguntas eu estava formulando perguntas viu não é ofensa não a pergunta é direito meu de ser formulada viu viu não pensa nada não vim aqui eu vim aqui para formular a pergunta que o TCU está aqui dizendo o que é não estou ofendendo ninguém tá bom e vossa excelência me respalde me garanta a palavra aqui presidente que eu tenho que continuar minhas colocações certo continuar minhas colocações a vida toda é essa não responde vem aqui achar que vai intimidar como os bolivarianos que estão aí instalados com seus coletivos achar que pode assaltar as pessoas senhora presidente eu quero que receber como senador da república eu quero receber a resposta daquilo que eu formulei ao senhor ministro esta é uma comissão permanente da casa eu como membro titular que sou eu exijo respostas perguntas que formulei e são denúncias feitas pelo TCU que estão aqui muito bem colocadas entendeu essa é a situação agora cria-se a baderna para o ministro ser aliviado da resposta porque não tem como responder todos esses crimes que estão sendo praticados a véspera do impeachment a véspera do impeachment da presidente da república são 29 desapropriações sem fundamento esse é que é o fato que nós temos as pessoas sendo usadas pelo PT para serem massa de manobra no momento grave que a população está passando eu estou formulando a pergunta eu estou formulando a pergunta eu estou formulando a pergunta senadora formulando a pergunta não é não é na baderna não vai ter voto vai ter voto lá para ele discutir quero que o ministro me responda as perguntas que eu formulei uma pessoa Obrigado.